A CIDADE NO BRASIL Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o Peabá Em todos os desenhos coloridos vou estar Casa, a montanha, duas nuvens no céu E o sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu colega Seus problemas ajudarem a resolver Te acompanhar nas provas bimestrais Você vai ver Serei de você Confidente e fiel Se seu pranto molhar meu papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgir em seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá Num feroz garro céu E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça num canto qualquer Qualquer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça num canto qualquer 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 Qualquer